Acelerando Pensa que a sorte tá brincando Se incomando no estúdio você acha que tá brincando A vivência é diferente, mas segue o meu plano Eu já ando escutando a sorte tá no topo Eu sei da onde eu venho o sul Tá me devendo explicação Por que foi tão frio o meu verão? Que situação? Essa bad tem razão Uma hora tudo acaba, isso aqui foi ilusão ou não Mesmo assim tem que lutar pra existir Uma hora o jogo vira isso aí Meu plano sempre é ganhar, nunca desistir Mesmo que a maldade esteja ali Ela vem aqui em casa com o coração batido Pega o microfone, canta uma canção comigo Fala da sua bad, somos melhores amigos Sem ciúme não, não se apega não Depois da meia-norte eu parto o bundão Pega e vai, sai Pede, dá e flui Acelerando Pensa que a sorte tá brincando Se incomando no estúdio você acha que tá brincando A sua vivência é diferente Mas segue o meu plano e eu já ando escutando O assunto tá no topo e eu sei da onde eu venho o sul Tá me devendo explicação Por que foi tão frio o meu verão? Que situação, essa bad tem ilusão Uma hora tudo acaba, isso aqui foi ilusão Ou não Mesmo assim tem que lutar pra existir Uma hora o jogo vira isso aí Meu plano sempre é ganhar, nunca desistir Mesmo que a moda existe ali Uma hora tudo acaba, isso aqui foi que eu venho o meu verão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma